E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! Salve, salve galerinha, beleza? Raid Gamer aqui com mais um vídeo para vocês. Então galera, a gente está aqui no mapa RC Brasil, Conexão Amazônica, a nossa primeira gameplay aqui no mapa. Já queria agradecer a galera aí do RC Map aí. Eles anteciparam a entrega do mapa, já estão liberando o mapa aí para a galera. Eu comprei o mapa aí bem no início lá da pré-venda, então eles já enviaram aqui para mim também. Muita gente já recebeu e nós estamos aqui para gravar a nossa primeira gameplay aí no mapa. Nós estamos aqui nessa empresa aqui, que é a Rede Top, né? E nós vamos pegar uma carga, já está ali, nosso rebote já está ali aguardando ali para a gente poder engatar o caminhão. Mas antes eu gostaria de mandar um salve aí, agradecer a galera que se inscreveu no canal aí, você que é inscrito do canal, valeu! Você que está chegando agora aí, tamo junto! Agradecer a galera aí mais uma vez da RC aí por ter liberado o mapa. A galera prometeu aí liberar o mapa aí no dia 31 de agosto, eles liberaram bem antes. Então, tipo assim, é muito respeito aí com os clientes. Parabéns aí para a galera da RC aí, hein? Então, tamo aí galera, saiu, lançou. Tamo aí, vamos fazer a nossa primeira gameplay. Lembrando que todos os links para você terem mais informações sobre o mapa vai estar na descrição do vídeo aí. O canal do mapa, o site, a página, vai estar tudo aí na descrição, beleza? Então, vou deixar vocês curtirem a viagem aí. Se você gostar, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E tamo junto, hein galera! Só vamos! Valeu! Raiz aqui! Fui! Raiz aqui! Então, nós vamos sair aqui da cidade de São Luís, com destino a Manaus, em Costa Sul Pescada. Então, curtam a viagem aí galera! É nóis, hein? Valeu! Tamo junto, vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.